Fala galerinha, aqui é o Max, bom dia pra todo mundo. Olha só, eu tô com a tela aqui do... Vocês estão vendo do Mercado Livre aí? Que é o seguinte, um cliente meu aqui me ligou agora há pouco, né? Um consumidor, falando sobre uma venda, uma suposta venda que ele recebeu de um produto. Você viu que eu apaguei os dados porque pode afetar uma pessoa de fato, ou pode ser o dado do golpista, então eu prefiro não apresentar. Bom, o que acontece aí? Isso daí é o e-mail da suposta venda que ele recebeu de seu produto, né? E esse é um e-mail falso que estão enviando para os consumidores do Mercado Livre. Tanto que eu tenho um e-mail aqui original, vou apresentar para vocês. Então o que acontece? Cuidado com esse tipo de conteúdo. Por quê? O usuário tá comprando o produto, o golpista tá comprando o produto, o cliente tá postando sem saber. E aí vem esse conteúdo aí, vem esse conteúdo adicional, que isso daí não existe, tá? Isso daí é totalmente falso esse e-mail, o Mercado Livre não manda esse tipo de e-mail, tá? Então esse negócio de etiqueta de envio não existe, é falso, é golpe, tá? Esse aqui é outro texto falso, também tá vindo três e-mails que estão mandando. Então pensa no nível de cara de pau dos caras, tá? E esse aqui é o e-mail da máquina do cliente que ele recebeu tudo isso de e-mail. Então ele recebeu quatro e-mails instantâneos relatando sobre a venda do produto. Agora eu vou mostrar a diferença do e-mail original de quando você executa uma venda e qual é o destinatário, porque normalmente tá aqui, ó, equipe Mercado Livre. O Mercado Livre não tem esse tipo de e-mail. O e-mail que eles mandam pro consumidor final é outro e-mail, é esse aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha só, o e-mail normal, quando você recebe, que aqui eu mandei responder de propósito. Quando você vender um produto em geral, você vai ver isso aqui. Você vendeu etiqueta, isso aqui foi uma venda que eu fiz hoje, numa das minhas rodas que eu tô em promoção, e apresenta esses dados, data da roda, imprimir o link de impressão de etiqueta, né? Vai ser impresso a declaração, tudo bonitinho, os dados do consumidor, tudo bonitinho aqui, ó aqui. Diante disso, você vai poder imprimir etiqueta no site do Mercado Livre, com toda a segurança do site, né? E assim você vai poder fazer a sua venda. Ou seja, no caso aqui, eu tô sem o site do Mercado Livre, não tá aberto aqui agora, mas você vai conseguir ver no site do Mercado Livre a sua conta, né? Deixa eu abrir aqui pra vocês, peraí. Aqui, ó. Então aqui na minha página, por exemplo, então você tem os meus anúncios, anúncios pausados, saldo, tal, tal, tal. E tá aqui, ó, em venda com entrega pendente. Pronto. Se você não tiver essa informação na sua tela, tá? Não vai adiantar nada. Você não vai conseguir fazer o envio do produto, porque esse é o sistema oficial do Mercado Livre. Então, galera, fica alerta, tá? Fique alerta com esses detalhes aí, pra evitar dor de cabeça, evitar problema, porque tá complicado, hoje, dando golpe no Mercado Livre. Se alguém tiver alguma dúvida, passou por isso, reporta a polícia, reporta a Procon, reporta o Mercado Livre, pra poder ser ressarcido. E compartilhe o conteúdo com seus amigos, porque esse assunto é muito sério. O Max Bike SP, a sua bike shop na internet. O Max Bike SP, 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 o Max Bike SP,